Olá, meu nome é Sorayda Molina Arndel. Salmo 75. Salmo 75 também é um salmo de Asaf. É agradecer a Deus para ficar conservando. E que Deus não destruiu o povo. Deus é o juiz e o juiz justo. Deus é a própria justiça e Deus é a própria verdade. No versículo 4, é um mensagem na gente arrogante explicará de como é que é humilde. Humilde não que nem chocho afgãs. É uma gente modesta. É uma vida que a cultura é importante e não é mais que o outro. É não é impressionante para resaltar com o que é 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 outro. É que é que é que é que é um valor. Essa alma aqui está sendo usada para estar bom gente. Para estar bom gente, su coração, mente, alma está bom. E por cara, cara na laria. Have fun with the journey. E aí Obrigado.